Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 11 de julho, agora na Espanha, 22 horas e 9 minutos, no Brasil, 17 e 9 da tarde. Gente, vejam o que o... eu estou aqui no gráfico da BTC, o gráfico da direita, comparado com o gráfico do DXY da esquerda. Gente, o DXY hoje tombou, chegou a estar caindo quase 1%, agora está caindo menos 0,52%, isso é muito para o DXY, porque basicamente mede a força do dólar contra as divisas supostamente mais estáveis do planeta. É o dólar contra francos suíços, libras esterlinas, ienes japoneses, é muitíssimo provável que diante desse Morobuzu para baixo, o DXY só vai descansar em 102. E nessa toada, com o DXY pesado, a BTC obviamente ficou mais leve, chegou a fazer a máxima hoje, em 59.650, o mundo cripto reagiu positivamente ao arrefecimento da inflação norte-americana, que basicamente selou o início do corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos, entre setembro e dezembro. É muito provável que até dezembro o Fed inicie o corte na taxa básica de juros. A gente segue acumulando, a nossa resistência mais impactante segue sendo a MM200, essa linha magenta aqui, ontem a gente fez a máxima em 59.470, hoje a gente fez a máxima em 59.650, já é a segunda tentativa que falhou em cruzar de baixo para cima a média móvel de 200 períodos. Mas os senhores não se enganem, a BTC vai cruzar. A MM200 com certeza, vou sair aqui da Solana agora, vou botar na BTC, eu estou agora no diário ancorado pelas três linhas do canal de Keltner, e pela nuvem de Shimoku e pela MM200. Vocês vejam que já é a segunda tentativa de transpasse de baixo para cima contra a média móvel de 200 períodos. Fico alerta aos senhores no sentido de que esse padrão xícara e alça, que foi bem delineada com uma canaleta virtual de baixa perfeita, vai acabar redundando no retorno do preço para um patamar acima de 68, 67, 68. Pode até buscar 72 para ir romper e aí desenhar a nossa pernada em direção a 100 mil dólares. Esse é um padrão autista clássico da análise técnica. Os fatos sustentam um pump espasmódico para mais de 100 mil dólares a qualquer momento. Os democratas estão no modo pânico. A campanha do Biden está entrando água por todos os lados. Não se assustem se vier a regulamentação das stablecoins ou um pacote pró-cripto completo. Eu volto a insistir. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto neste exato momento. Aqui nos 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, o que está segurando o preço é o centro gravitacional dessa acumulação que ameaçou romper para cima, mas acabou voltando para dentro da cunha. O que está segurando o preço é a própria VWAP mensal que está fazendo, às vezes, do centro gravitacional dessa acumulação. Lá no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, a VWAP anual está meio que se confundindo com a MM200. Não ousem ficar de fora do mundo cripto neste exato momento. Apesar desse desânimo ter se espraiado por todo o mundo cripto, agora, nesse momento, há mais pessoas pessimistas do que otimistas, vocês devem comprar o medo. Toda vez que o índice do medo e da ganância ficou abaixo de 27, agora deu uma subidinha, nesse momento está em 27, toda vez que o índice do medo chegou a bater 26 ali no auge da agulhada do dia, entre o dia 5 e 8 de julho, bateu 26. Mas toda vez que o índice do medo vem para esse patamar, os senhores devem comprar o medo e vender a ganância. Esses supostos cripto influencers que ficam mandando os senhores venderem o medo e quando a BTC bater 99, 100, 112 mil dólares comprarem a ganância, esses senhores estão, na verdade, propalando um comportamento de lesa patrimônio cripto. Vocês têm que comprar o medo. Quando todos estão com medo, que é o presente momento, já que o mundo cripto teria para esses supostos cripto influencers, enveredado por um viés de baixa, que a BTC vai perder, estão dizendo aí que a BTC vai perder 42 mil dólares. Gente, essas pessoas não sabem nada. Basicamente não entendem de análise gráfica e não vivenciaram pelo menos um ciclo completo do mundo cripto com um halving, um bullrun, um inverno cripto inteiro e outro halving. Essas pessoas falam do que elas não entendem. É um absurdo. O sujeito está desembarcado neste exato momento em que a BTC provavelmente vai entregar um retorno próximo a vezes 4. A gente só vai parar na minha leitura em 120 mil dólares e agora a cotação está 57. Gente, isso aqui facilmente vai fazer o preço catapultar para algo acima de 120 mil dólares. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque o market cap das altcoins está desenhando um padrão mastro-bandeira perfeito, digno da literatura, da análise técnica e a pernada subsequente tem que guardar proporcionalidade dimensional com o mastro. Então no mínimo a gente vai bater algo acima de 2 trilhões e tem gente vendendo BNB, tem gente vendendo Solana. Gente, não se deixem cair nessa armadilha, na verdade é uma armadilha de narrativas. Toda vez que o mundo cripto não encontra mais narrativa para sustentar quedas, vem o fantasma da MT-GOX, vem essa série de narrativas bizarras, despejos de BTC pelo governo alemão. Gente, desde quando 100 milhões de dólares vendidos em BTC passou a ser relevante, o volume diário de Bitcoin, vamos lá. Outro dia eu vi um respeitável influencer da B3, assustado porque tentaram vender BTC na BitMEX e o preço teria caído para 8 mil. Gente, pelo amor de Deus, essas pessoas, elas vivem em que planeta? Porque o mundo cripto tem milhares de Cefais, dezenas, dezenas de milhares de Cefais, milhares de DEXs. Se uma exchange que está com o book bugado basicamente buscou 8 mil para encontrar liquidez na venda de BTC, o que isso tem a ver com a cotação da BTC? Quem quer vender grandes quantidades de BTC vai para uma Coinbase, que tem o capital aberto na Nasdaq, vai para uma Binance? Só porque o sujeito tentou vender uma quantidade insana de BTC na BitMEX e para buscar liquidez o preço teria abaixado para 8 mil, esse suposto influencer da B3 fez um mais carcel dizendo que, olha, isso não tem liquidez. Gente, eles falam do que eles não sabem. Basicamente, quando esses supostos cripto influencers darem valor, quando eles resolverem dar valor a Web3, a gente, na verdade, vai estar desembarcando, porque eles só vão entender o que é a descentralização, o que é a desintermediação, que é a autocustódia do seu próprio patrimônio, quando o sujeito puder se desfazer das Petri 4 sem precisar de uma XP, sem precisar de um intermediário, sem pagar esse monte de comissão que vai carcomendo o dinheiro do sujeito, é taxa da B3, é taxa da corretora, é taxa de não sei do que. Ou seja, a grandeza da Web3 só vai bater na porta dessas pessoas quando o tiozão lá da Petrobras, que só acredita no monopólio estatal da riqueza impressa, puder transferir a Petri 4 do public address dele, que vai ser o CPF dele, para o public address do comprador, que vai ser o CPF ou CNPJ do comprador, sem passar por uma XP. Basicamente vai rodar na blockchain do Banco Central do Brasil e vai sair direto do comprador para o vendedor. Só que aí eles vão entender a grandeza da Web3. Só que nesse momento a gente vai estar desembarcando. Gente, olha o volume diário de BTC, 28 bilhões, 297 milhões de dólares a cada 24 horas. Aí o governo alemão resolve vender 111 milhões de dólares. Isso vira manchete por uma semana em todos os provedores de informações econômicas. E sustentam uma narrativa completamente bizarra. Gente, faça-me o favor, que olha, eu volto a insistir com os senhores. É óbvio que é difícil o sujeito manter o psicológico dele, principalmente para quem não está acostumado com a volatilidade do mundo cripto, onde a gente almoça o caos para jantar, selvageria. Agora, naquele cenário de terra arrasada, onde altcoins de altíssima octanagem estavam caindo 8%, algumas 12%, vocês quando está todo mundo comendo e a gente nem desenhou uma nova máxima de todos os tempos para as altcoins. É nessas horas que os senhores devem carteirar. Gente, o market cap das altcoins não vai descansar enquanto não bater 2 trilhões. E eu ouso afirmar aos senhores, esse ciclo vai ser o ciclo mais violento dentre todos os ciclos. Eu acho que o ciclo, depois do ciclo de 2017, 2018, que foi verdadeiramente insano, porque a Ethereum lançou o mainnet no primeiro semestre de 2017 e aí teve aquele boom de SEOs que basicamente trouxe o market cap das altcoins de 36 milhões para 446 bi. Aqui, na verdade, 99% das altcoins altcoins eram basicamente cheatcoins, mas aquelas que construíram a base da Web3 ostentaram o market cap, fizeram o market cap das altcoins bater 440 e tantos bi. O ciclo subsequente foi muito tímido. A gente basicamente catapultou de 40 bi para 1.73. Eu sei que para o mundo TradeFi, 3.449% é muita coisa, mas esse ciclo promete. Esse ciclo a gente vai catapultar de 400 bi e a gente vai bater algo acima de 8 trilhões. Isso é muito dinheiro, principalmente diante do caráter polarizador do capital dentro do market cap das altcoins. Basicamente, são as altcoins que constroem a base da Web3 que vão surfar essa tsunami de dinheiro entrando no market cap das altcoins. Não adianta, porque tem muita gente preocupada com o dilema da dispersão. Ah, Renato, um milhão de novas altcoins estão sendo criadas todo mês. Gente, isso não faz a menor diferença. A vocação do capital dentro do market cap das altcoins é altamente polarizadora, mesmo que uma shitcoin por alguns momentos aglutine algum nível de liquidez, isso rapidamente reverte em favor de uma BNB, de uma ETH, de uma Link, de uma Tomcoin, que são as altcoins que constroem a base da Web3, que crescem exponencialmente a base de usuários, que fazem crescer exponencialmente as respectivas bases de usuários, que possuem uma tecnologia subjacente e disruptiva. Não se deixem enganar pela cantilena desses supostos cripto-influencers, porque eles falam do que eles não sabem. Na Seara Fática, a SEC abandonou a investigação contra a Paxos e contra a Binance e disse que a BUSD é uma stablecoin e não um security. Todo mundo já sabia disso, mas o CZ foi obrigado a desativar a BUSD. Agora vamos ver como vai ficar. Isso é muito bom, porque a BUSD já estava virando uma gigante em termos de capitalização. Há uma métrica que correlaciona a expansão do market cap da BTC com a expansão do market cap das stablecoins. Isso é muito bom, vai pressionar ainda mais a expansão do market cap da BTC. E uma decisão da Suprema Corte pode mudar o jogo para o setor criptográfico. Basicamente, um precedente que foi publicado essa semana, o caso Loper-Bright vs. Raymond, da Suprema Corte norte-americana, decidiu que esvaziou basicamente a capacidade de regulamentação das agências e disse que é o Congresso norte-americano e não uma agência que deve decidir como e se vai regulamentar a Web3. Não está no espectro de regulação e fiscalização das agências inventarem normas, criarem precedentes para dizer que um determinado ativo é security ou outro ativo não é security. Basicamente, a Suprema Corte disse o seguinte, as agências fiscalizatórias e regulatórias da administração federal norte-americana não têm atribuição para inventar regras. Tudo que eles criarem em termos de inovação é inconstitucional. Ou seja, colocou, jogou um balde de água fria na SEC, que a cada semana inventava uma nova Kinder surpresinha. Gente, isso vai impactar positivamente o preço das altcoins. Não esperem a regulamentação chegar. Quem quiser ficar esperando o início do corte na taxa básica de juros, a regulamentação do mundo cripto nos Estados Unidos, quem ficar esperando tudo isso vai pagar 250 mil dólares numa BTC e vai pagar 1.200 dólares numa Solana. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, inflação nos Estados Unidos esfriou amplamente. Selando, basicamente, o início do corte da taxa básica de juros pelo FED entre setembro e dezembro. É bem provável que o início do corte aconteça ainda em 2024. Após o relatório do IPC, os títulos do Tesouro e os comerciantes bem que precificaram, basicamente, o início do corte das taxas para setembro ou dezembro. É o que eu estou falando. Quem vai esperar, quem vai ficar esperando o início do corte da taxa básica vai pagar mais de seis dígitos por uma simples BTC. E o Joe Biden insiste em manter a sua candidatura. Agora ele está se reunindo com democratas do Senado. Ele diz que não pode travar essa guerra fatricida de um lado dentro do Partido Democrata e de fora contra os republicanos. Se há fogo amigo interno, é preciso colocar uma pá de cal nesse assunto. Só que acontece que quem está muito próximo dele sabe que ele não tem mais condições. Ele não teria condição nem de discernir se ele deve continuar ou não na corrida. Os assessores mais próximos do Joe Biden dizem que ele não teria mais condição, que em conversas simples do dia a dia ele perde também o fio da meada da conversa. Ou seja, é lamentável, mas alguém vai ter que fazer uma mini primária dentro do Partido Democrata e expulsar o Joe Biden da corrida. Nessa confusão toda, quem não para de comemorar é a campanha do Donald Trump. E a inteligência americana e alemã frustraram uma tentativa de assassinato do diretor executivo da fabricante de armas High Metal. A empresa de arma em Paperger tinha fornecido munições à Ucrânia, ainda fornece outros tipos de insumos militares. Só que os serviços de inteligência e segurança alemães e americanos impediram esse assassinato. Eles conseguiram, tiveram acesso a informações e conseguiram interceptar essa conspiração contra uma figura proeminente do setor industrial bélico alemão. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatomine. Esse modus operandi do Kremlin é, assim, não vou dizer espetacular, porque seria um assassinato. Mas o Putin já mandou a gente jogar, tomar chá com polônio, com polônio 210. O sujeito tomou o chá com polônio, ele foi carcumido por dentro. Um outro caso, também eles fazem uso de técnicas estilo 007 pra eliminar os desafetos. Enfim, esse é o modus operandi do Kremlin. Mas não deixa de ser, apesar de ser bizarro e sinistro, não deixa de parecer uma cena de filme de 007. Gente, a BTC segue seguindo um padrão xícara-alça pros incautos que acham que isso aqui vai continuar caindo. É muito mais fácil eles pagarem seis dígitos por uma simples BTC do que a BTC continuar caindo. Tá bom, pessoal? Não ousem ficar desembarcados do mundo cripto neste exato momento. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã pra analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.